Olá amigos, mais uma vez aqui no canal, Eliseu Ventania oficial, Eliseu Ventania era o grande repetista, quer uma prova? Tem um LP aí né, de improviso, ele e João Liberalino, salve salve Eliseu Ventania, salve salve João Liberalino, parceiro do meu pai, mas meu pai cantou com muitos outros, né? Fez dupla com Raimundo Morão, fez dupla com Antônio Mundo de França de Limoeiro do Norte, com Edizio Calixto, com Francisco Luzimar, com Severino Inácio e tantos e tantos outros né, Eliseu Ventania. João Liberalino cantando com o papai e perguntou como o papai fazia para arranjar o leite do menino sem o dinheiro né, papai disse, nada me desorienta se não tem leite de gado, eu corro lá no cercado, tiro leite da jumenta, em casa a mulher esquenta com farinha no papeiro, o menino bem ligeiro vai comendo e engordando, embora cresça rinchando, mas eu passo sem dinheiro. Em outra oportunidade ele cantando com o Manuel Gonçalves né, saudoso lá do Ceará, onde tem um programa na rádio Progresso de Russas, falando sobre aquele atentado que veio contra João Paulo II, Eliseu Ventania disse, se um dia aprender a ler e falar outro idioma, vou procurar o bandido que atirou no papo em Roma, dou tanto bufeto nele que a matemática não soma. Eliseu Ventania era isso e muito mais. Um beijo, deixe seu gostei aí, seu like aí viu, valeu galera, tamo junto, Imperatriz aqui no estado do Maranhão, morrendo de saudade de vocês aí, valeu.